Deem só uma olhada nessa plantação gigantesca de batatas que está prontinha para ser cultivada. Imagine só quanto que dá para receber com tudo isso. Será que teve muito gasto? A gente vai ter lucro nessa venda? Então fica aí ligado que essa mega plantação de batatas está no ar. Fala galera, tudo beleza? DNR trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E pessoal, esses dias eu estava aqui de boa pensando um pouquinho, eu pensei numa loucura aqui. E se eu começasse a fazer uma fazenda do zero, limpasse ela toda e fizesse uma mega plantação? Como eu gostei muito dessa ideia, eu decidi trazer um vídeo dessa situação para vocês, com o objetivo de testarmos o quanto que vale a pena criar super plantações em Stardew Valley. Para montar esse vídeo eu utilizei alguns mods como CJB item spawner, timespeed e colheita com foice. Mods que existem em um pack que eu montei aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card para vocês verem ou na descrição. Agora vamos então entender um pouquinho do procedimento que foi feito para esse vídeo aqui. O mais chato foi começar limpando a fazenda toda, né? Imagina, ter que limpar, tirar todas as árvores, pedras, etc. Então para agilizar, eu utilizei as mega bombas, tirando tudo que era de pedra, árvore e mato. Depois disso eu só fui limpando os recursos restantes com as ferramentas do jogo. Para preparar para a plantação, eu aproveitei um dia de chuva e novamente utilizei as mega bombas, assim eu deixei toda a terra pronta para o plantio. Depois disso eu coloquei cerca de 152 irrigadores de irídio espalhados pela fazenda, cobrindo praticamente todo o espaço plantável do game. E logo depois foi plantada cerca de 3270 sementes de batata. Sim, foi batata pra caramba, né? Então imagina o trampo que deu para fazer tudo isso daí. Depois de alguns dias de espera, enfim, as batatas ficaram prontas para colheita. E aí na tela eu estou colocando para vocês verem uma imagem de como ficou minha fazendinha aí com essa mega plantação de batatas. E começamos então uma nova jornada agora de colheita, né? No caso, utilizando o mod da Foice, eu comecei a colher aqui, colher ali e enfim, a gente limpou toda a nossa fazenda. No total tivemos 2.496 batatas normais, 983 batatas de prata e 623 batatas de ouro. Lembrando que a gente não utilizou nenhum fertilizante para melhorar as plantações e nem os espantalhos para a gente poder espantar os corvos, né? Para não atrapalhar e a gente perder plantação. Então no geral tivemos aí 4.102 batatas colhidas e que ao vender nos renderam nada mais, nada menos que 372.740 ouros. Uma quantia bem interessante, né? Agora vamos às continhas básicas. Cada semente de batata ela custa em torno de 50 ouros no armazém do Pierre. Aproximadamente a gente plantou aí 3.270 sementes que nos custaram então um total aí de 163.500 ouros. Se a gente comparar o quanto que a gente gastou pelo tanto que a gente ganhou, então a gente vê um lucro total aí de 209.240 ouros. Seria aproximadamente 128% de lucro. E agora eu deixo uma pergunta aí para todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. Será que vale a pena fazer essa mega plantação de batatas? Outras plantações seriam melhores? Deixa aqui sua opinião sobre isso nos comentários. E também se vocês quiserem ver outras megas plantações diferentes, basta deixar também aí o tipo de plantação que você quer saber no comentário. E é claro que se você gostou então, já pode deixar aquele joinha, se inscrevendo no canal também e ativando o sininho para não perder mais nenhuma notificação de vídeos novos no canal. Beleza? Valeu então galera, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho